Quem Disse Pra Você Quem Disse Pra Você Que Não Vai Cegar Lá Quem Disse Pra Você Que O Sonho Já Morreu Não Conhece O Deus Que Cuida De Você Não Conhece O Deus Que Tudo Vai Fazer Pra Dar Vitória A Um Filho Seu Quem É Filho De Rei Já Nasceu Pra Vencer É Herdeiro Do Trono E Ninguém Pode Tomar Entre Na Fila Vai Chegar A Sua Vez Espere Um Pouco Vai Chegar A Sua Hora Quem Tem Promessas De Deus Acredita Na Vitória Quem Disse Pra Você Que Não Vai Chegar Lá Quem Disse Pra Você Quem Disse Pra Você Que O Sonho Já Morreu Não Conhece O Deus Que Cuida De Você Não Conhece O Deus Que Tudo Vai Fazer Pra Dar Vitória A Um Filho Seu Quem É Filho De Rei Quem É Filho De Rei Quem É Filho De Rei É Herdeiro Do Trono É Herdeiro Do Trono E Ninguém Pode Tomar Entre Na Fila Vai Chegar A Sua Vez Espere Um Pouco Quem É Filho De Rei 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 Amém.